Música Foi aprovado na sessão da Câmara Municipal de Nova Venece um projeto de lei que cria uma data comemorativa em homenagem aos aventureiros da Igreja Adventista. O mês escolhido foi maio. O projeto de lei de número 21 de autoria do vereador Luciano Márcio trata da instituição do terceiro sábado de maio, o Dia dos Aventureiros. O projeto foi aprovado por unanimidade pelo Legislativo veneciano. Olha, ficamos muito felizes com essa homenagem e esse reconhecimento que o município teve para conosco. Gisele fala do trabalho dos aventureiros e faz um convite às crianças e jovens de Nova Venecia. O clube de aventureiros hoje atende crianças de 6 a 9 anos. Temos todo o material diferenciado, cada faixa etária recebe o material diferenciado para trabalharmos com as crianças. O cuidado com o corpo, o cuidado com a natureza. Então é um trabalho bem legal. Por exemplo, realizamos atividades como piqueniques, noite do pijama, no próximo mês nós vamos acampar. Há um tempo atrás, agora no início do ano, reflorestamos o centro de tratamento de esgoto da Cezan, distribuímos mais de 42 cestas básicas no Natal. É um trabalho bem bonito e ele está aberto para toda a população. Então se você acompanha a gente pelo Facebook, que é a nossa página, é Pequenos Ajudantes. Se você já viu o nosso trabalho em algum lugar e tem interesse em colocar o seu filho para participar do Clube de Aventureiros, é muito fácil. É só ligar para o número 99700 1492 que eu vou tirar todas as suas dúvidas. O Clube de Aventureiros foi criado pela Igreja Adventista, porém ele é aberto para todo o público. Toda a sociedade pode participar e é um trabalho muito legal e as crianças se divertem pra caramba. O projeto de lei ainda instituiu o terceiro sábado de setembro como dia do Desbravadores, clube que também pertence à Igreja Adventista.